Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir e escapar em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, mais uma vez, ideias que não são ditas na mídia tradicional. A gente segue o nosso moto. Até a gente já falou inúmeras vezes em trocar o nosso slogan, mas, cara, funciona. É o que a gente faz. A gente não pegou aqui e começou a falar assim, ah, por que a sociedade se divide? Ah, porque um lado é bom, o outro lado é ruim. Não, justamente a gente tentou explicar. Então, a gente convidou o Lucas Corrêa e a pauta foi por que as pessoas se dividem por política, a teoria do Jonathan Hyde, que explica muito dessas questões baseadas, enfim, em pilares diferentes, posições políticas e moralidade. Eu acho que foi um belo episódio. Sigam o Lucas nas redes aí. Lucas Corrêa, comunicador social formado pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em gestão de marca, estratégia de conteúdo e presença digital. É diretor de comunicação do Instituto Liberdade, cofundador do Instituto Atlantis e pesquisador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, o Labo. Foi gerente de comunicação do Fórum da Liberdade no Instituto de Estudos Empresariais entre 2021 e 2023. Entre 2018 e 2020, esteve à frente da comunicação do mandato do vereador Felipe Camosato. Desenvolveu a identidade visual e estratégia de comunicação de duas campanhas políticas vencedoras entre 2020 e 2022. O Lucas é muito bom. Isso aí. E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Papai Estado. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, eles ajudam você a lidar com a burocracia infernal brasileira. Tem uma dúvida, é só entrar em contato com eles e tirar a dúvida na boa. Eles são super pacientes. E depois, ainda, se você quiser virar cliente deles, vocês têm quatro meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa se vocês disserem para eles TAPA. Exatamente. E quer fazer parte da comunidade mais livre da internet? É só entrar em tapadamãevisível.com.br Entre lá, faça sua contribuição mensal e você recebe no seu e-mail um link para entrar no nosso Discord. E fazendo essa contribuição mensal, você ajuda a libertar o nosso Brasilzão. Contribua para libertar esse Brasilzão das garras desse Estado malvado. Mas olha só, você quer... Não que a gente vá conseguir fazer isso agora, assim, né? Mas a gente está contribuindo para que o Estado perca forças no Brasilzão, né? Baixe a sua preferência temporal, né, Júlio? Exatamente. É trabalho de longo prazo que a gente está fazendo aqui, semanalmente, eu e o Fux. Por quê? Eu e o Fux e a equipe, né? Porque o TAPA está crescendo. Lá no nosso Discord, quando você entra lá, você tem contato com quase 200 pessoas espalhadas por esse Brasilzão e esse mundão todo. e pessoas que estão contribuindo para o seu avanço na sua vida pessoal, profissional e o que seja. E lá a gente trata sobre vários assuntos, os mais variados possíveis. E pessoas que não têm alguma dúvida sobre qualquer assunto, seja de família, economia, finanças, qualquer coisa, larga lá que sempre tem alguém com uma boa cabeça e uma boa paciência para explicar sobre qualquer assunto. Então, não bote no Google, bote lá no Discord do TAPA. É isso aí. E caso você queira comprar algum dos livros indicados no episódio de hoje, acesse as nossas notas do episódio que estão no site tapadamoinvisível.com.br e lá dentro do episódio vai ter os links dos livros da Amazon e se você comprar pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho e você ajuda o TAPA. É isso aí, Júlio. Bora para o episódio? Bora. Muito bem. Seja muito bem-vindo novamente, Lucas Correia. Prazer te receber aqui no TAPA de novo. Prazer estar aqui de novo falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre divisão política, polarização e várias outras coisas. Então, vamos começar com uma pergunta, abre alas aí, Lucas. Por que a política divide as pessoas? Passinho? Tem oito horas que vai responder ela aí. Então, esse é o meu grande tema de pesquisa, assim, né? Muitos anos que eu venho pesquisando isso, a partir de várias... Como é que eu posso dizer? Vários conhecimentos diferentes, né? Então, da última vez que eu estive aqui, da primeira vez que eu estive aqui, a gente falou do conflito de visões do Thomas Sowell, que é uma tentativa de explicar a divisão política, por que as pessoas têm posições tão diferentes na política, a partir da filosofia política. Então, lá ele fazia um histórico, assim, de ideias que orientam as posições políticas. Mas existem várias outras formas de a gente abordar esse tema, né? Então, a gente poderia pegar historicamente e dizer, ah, quais são os pontos aqui, os eventos históricos que determinaram como é que as pessoas se dividirem politicamente. A gente poderia... A gente iniciaria com a Revolução Francesa, aqui, falando. A gente poderia pegar, enfim, outras formas. E a que a gente vai pegar aqui hoje para falar é a psicologia moral, né? Então, a partir das pesquisas em psicologia moral, o que isso nos diz, né? Que orienta a divisão política ou as posições políticas das pessoas. Então, o cara que fez isso, que a gente vai falar aqui, é o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social americano. E ele tem um livro chamado A Mente Moralista, que trata justamente desse tema, né? Ele busca explicar, a partir da psicologia moral, por que as pessoas se dividem por política. E a teoria dele é que, por trás das posições políticas predominantes, existem matrizes morais diferentes. Então, assim, dependendo do que eu acredito moralmente, eticamente, eu vou corroborar mais com uma posição conservadora, uma posição mais à direita, e dependendo, se eu tiver uma outra matriz moral, eu vou corroborar mais com uma posição política de esquerda ou progressista. E aí ele vai trazer uma série de estudos, né? Para explicar por que ele pensa que é por isso que a gente se divide por política. E aí ele vai trazer psicologia evolutiva, vai trazer uma série de estudos e teorias que tratam da psicologia humana, que tratam da cognição humana, que tratam da nossa história evolutiva, né? Então, de como a gente se organiza em grupos, historicamente, evolutivamente, enfim, uma série de questões que a gente pode abordar aqui. Bem, no conteúdo dele, ele separa em cinco pilares na moralidade, e a partir disso ele distingue as pessoas. Então, se puder explicar qual é o papel de cada pilar, depois a gente vai se aprofundando. É, então, a teoria dele é que nós, como seres humanos, como uma espécie, nós evoluímos para ter vários comportamentos morais. E a gente teria cinco alicerces morais, ou fundações morais, dependendo da tradução, tu vai achar como alicerces ou como fundações. Mas são cinco ênfases, grandes ênfases morais que a gente tem, que foram evoluídas enquanto espécie. Ou seja, são fundações que responderam a problemas evolutivos, responderam a problemas da nossa história enquanto espécie. E por isso que a gente, basicamente, tem elas, e são como módulos, assim, da nossa psicologia. E essas cinco fundações são cuidado, a gente pode dizer assim, cuidado barra dano, a outra é justiça barra trapaça, a outra é lealdade barra traição, a quarta é autoridade barra inversão, e a quinta é pureza barra degradação. Então, cada uma dessas fundações, ela responde a questões relacionadas aos seus nomes, cuidado, justiça, lealdade, autoridade. Então, são coisas que apelam à nossa psicologia, e que argumentam que são coisas que apelam à nossa psicologia, porque, evolutivamente, a gente teve desafios que nos fizeram agir de determinada forma, responder de determinada forma a certas situações. Então, por isso, a gente tem essas coisas na nossa psicologia. E aí, a questão aí é que, apesar de a gente ter essas cinco fundações, dependendo da cultura onde a gente está inserido, a gente vai enfatizar mais ou menos algumas dessas fundações. Então, dependendo da cultura, a gente vai enfatizar mais os valores ali de cuidado e de justiça, por exemplo, ou dependendo, a gente vai valorizar um pouco mais a lealdade, a autoridade, a pureza. E essa orientação cultural de valorizar mais um ou outro nos leva a tomar posições políticas determinadas. Então, é basicamente essa a teoria das cinco fundações morais. Falaste na tua primeira resposta um marco como a Revolução Francesa do início dessa divisão política. Me conheço se eu estiver errado, se eu entendi errado. Se foi a Revolução Francesa um grande marco para essa divisão, pré-Revolução Francesa as sociedades eram mais homogêneas? Elas estavam mais com o mesmo padrão moral? Por isso que elas tinham menos divisões? Não, não, de forma alguma. A questão da Revolução Francesa é só um evento que historicamente tem uma grande importância e que ela cria determinadas categorias de análise da política, por exemplo, e sociais e tal. E uma das categorias que ela cria é a de esquerda e direita. Os termos de esquerda e direita, essa divisão entre esquerda e direita, eles foram criados na Revolução Francesa, eles não existiam antes. Ninguém falava entre, ninguém falava de esquerda ou direita na política para se referir a questões políticas antes da Revolução Francesa. Isso foi uma coisa que foi criada na Revolução Francesa. Então, tu tinha, na Assembleia Nacional, eles tinham lá as pessoas que ficavam à esquerda e as que ficavam à direita e aí as que ficavam à esquerda eram favoráveis à Revolução, as que ficavam à direita eram contrárias à Revolução. E aí que surgiu essa categorização de divisão esquerda e direita. Mas não quer dizer nada que antes não teria discordâncias, divisões. O que aconteceu foi uma explicação que surgiu na Revolução Francesa, que um fenômeno surgiu na Revolução Francesa disso que a gente está falando especificamente. Sim, foi uma forma de separar, de categorizar, de separar a política usando esses termos e que, historicamente, ela está localizada naquele contexto. Então, naquele contexto, isso significava algumas coisas. Significava ser favorável à República, à instauração da República, ao fim da monarquia na França e favorável à Revolução. Então, quem era de esquerda seria favorável a isso, quem era de direita seria contrário à Revolução. Então, é basicamente isso. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Os valores são subjetivos individuais. Como é que você vai criar uma régua de valoração onde você vai dizer que a pessoa sobre, por exemplo, sei lá, lealdade. A própria definição de como a pessoa enxerga a lealdade, o que é ser leal, o que não é ser leal, vai ser de acordo com a escala de valores dela. Então, como é que você vai ter um estudo que vai dizer, olha, se as pessoas são mais leais ou se as pessoas são menos leais? É, então, o Jonathan Haidt, todo o estudo dele é baseado largamente em experimentos. Então, ele cria certas histórias e faz experimentos com pessoas, com grandes grupos de pessoas para questionar elas em relação a certos temas. Então, para cada um desses temas, eles tinham perguntas que averiguavam qual é qual o valor, qual o nível de valor que a pessoa dá para cada uma dessas coisas. E aí, na questão de lealdade, que você colocou, por exemplo, a lealdade está relacionada com coesão grupal, com compromisso, na valorização de manter laços sociais, lealdade a grupos como família, comunidade, nação. e ela se opõe à traição. Então, quem tem, quem é pesquisado, quem é pesquisado e tem um alto nível de valorização da lealdade, costuma colocar traição, formas de traição como algo assim, intolerável. Então, eu não vou lembrar de cabeça que cada pesquisa que ele fez para cada fundação moral, mas é muito legal essa parte em que ele traz várias pesquisas e como as pessoas respondem a essas pesquisas. E ele vai perceber que, por exemplo, já que você trouxe a questão da lealdade, a lealdade, as fundações da lealdade, da autoridade, da pureza, elas são muito mais enfatizadas por pessoas que estão mais à direita do espectro político, se consideram mais conservadoras. E elas também são muito mais verificadas em culturas menos individualistas ocidentais. Então, a gente está muito acostumado, especialmente nós aqui, eu, tu, Paulo, tu, Júlio, a conversar com pessoas que pertencem a uma certa matriz de pessoas que têm uma educação avançada, que têm uma condição material muito boa, que está localizada em uma cultura ocidental muito influenciada por uma cultura que vem dos Estados Unidos, da Europa, e tal. Então, a gente está numa certa bolha, só que a gente meio que não percebe isso, porque essa cultura também é cosmopolita, de certa forma, só que assim, quando tu vai verificar uma série de questões morais e que a gente aqui acreditaria que, ah, não, isso aqui realmente é uma grande questão aqui para nós, ou como é que eu posso dizer, questões como justiça e como cuidado, que é a que ele coloca ali, são as que a gente mais enfatiza, enquanto ocidentais, bem educados, de boas condições materiais, individualistas, então, quanto mais tu sobe nessas categorizações, então, tu vai pegar, ele vai fazer pesquisas com grupos de pessoas diferentes, então, pessoas que são mais educadas, que estão numa universidade, Ivy League lá, pessoas super liberais no sentido americano, mais progressistas, elas vão enfatizar muito mais questões ligadas ao cuidado e à justiça do que as outras questões, e aí ele vai trazer uma série de experimentos para demonstrar isso, e esses mesmos experimentos que são aplicados a pessoas que não estão dentro desses grupos, eles são respondidos de uma forma bem diferente, então, eu poderia, de repente, trazer aqui algumas, alguns experimentos que ele coloca, e cara, tem experimentos meio bizarros que ele vai fazer, justamente para desafiar essa moralidade, porque, vamos especificar um pouco mais, quando estou falando dessa moralidade que enfatiza mais justiça e mais cuidado, a gente tem como grandes, as duas grandes teorias morais ocidentais, o tritarismo e a deontologia, então, não vamos entrar em muitos detalhes aqui nisso aí, porque a gente já seria uma grande conversa, mas tenho certeza que tem episódio sobre isso no TAPA. Mas dá a conceituação simplificada, por favor, para quem não conhece. a gente ainda não fez, utilitarismo tem, mas deontologia não. A deontologia se liga ao dever, uma ética do dever, então, a ética kantiana, por exemplo, tu deve fazer isso, tu tem o dever de agir moralmente. Faz porque é certo. É, e o utilitarismo está relacionado, também tem um outro termo relacionado, que é o consequencialismo, está relacionado ao melhor bem para maior número de pessoas. Então, a moral, ela está condicionada, digamos assim, ao bem-estar da maioria, o que é melhor para a maioria. E ele vai falar sobre essas teorias e enfatizar como elas estão muito ligadas a essas duas, essas duas fundações morais, da justiça e do cuidado. Então, por exemplo, a gente, vocês conhecem aqui e o pessoal que houve o TAPA deve conhecer também a questão do PNA, o princípio da não-agressão. Ela está muito relacionada a essa questão do dano, ela coloca o dano como a referência principal da teoria moral. Então, cara, causa dano alguém, tem uma vítima ou não tem? Então, essa é o grande negócio da moral. Então, isso ignora completamente aquelas outras fundações ali que a gente falou, da lealdade, da autoridade, da pureza. Então, tem muitas culturas que elas são, que as pessoas ficam assim, elas acham inaceitável certos comportamentos que são degradantes, relacionados à pureza, então, relacionados à repulsa. E ele vai trazer uma série de experimentos para demonstrar isso e muitas vezes para desafiar essa matriz moral ocidental, bem educada, e coisa e tal, para ver se até nessas pessoas realmente não causam repulsa. Então, ele vai trazer experimentos, deixa eu ver o que eu acho, um bem básico, que não é muito hardcore, assinar um contrato vendendo a alma por dois dólares. Tipo, ele pegou lá, fez um contrato, e aí, tu apresenta isso para o cara e fala, cara, tu assinaria esse contrato aqui por dois dólares, tu assinaria esse contrato vendendo a tua alma, e aí, tipo, só 23% das pessoas concordaram em assinar aquele contrato. Só? Para mim é muito, por dois dólares? Eu não sou nem religioso, eu acho elevado isso aí. Acho muito elevado esse número. Se ele falasse 10 mil dólares, daí eu conseguiria entender uns 20%. Sim, mas é curioso, porque, imagina, tu faz essa pesquisa para um grupo de pessoas que, entre elas, tem muitos ateus, muitas pessoas que não se consideram religiosas, que tem toda essa matriz moral secular, uma matriz que não tem nada disso, e elas sabem que aquele papel ali é só um papel, elas sabem que não vale nada, é ganhar dois dólares de graça. É, eles só iam ganhar dois dólares, e daí, então, quando eles confrontaram as pessoas, mas por que tu não assina? E as pessoas não sabiam explicar, porque muitas delas eram ateias, porque tu não acredita na equipe ali, mas quando tu é confrontado com uma coisa, tu não sabe por que, então não é racional, então a gente até já entra numa outra questão que a gente queria falar aqui, então é uma coisa que não é racional, e tem várias coisas que orientam as nossas, os nossos julgamentos morais que não são racionais, na verdade, o que ele propõe aqui, e todo o corpo de pesquisa que ele traz, mostra justamente que o nosso julgamento moral não é orientado por raciocínio moral, ele é orientado por intuição moral, e orientado por intuição moral significa que ele é muito mais orientado por questões que a gente intui emocionalmente, intui através de sentimentos, e daí ele vai trazer outros pesquisas, outros experimentos que daí trazem coisas um pouquinho mais bizarras, tipo o do suco de barata que ele fala, que eles pegaram um copo d'água e falam que mergulharam ali uma barata, só que a barata ela foi totalmente esterilizada, ela foi criada em um ambiente limpo, ela nunca esteve em contato com nada que era sujo, nunca, é um inseto totalmente limpo, e eles botaram um filtro, mergulharam ali dentro e tiraram, e aí as pessoas não aceitam beber, a maior parte das pessoas não aceitam beber aquele copo, mesmo sendo muito claro que não tem nenhuma impureza ali naquela água, não aconteceria nada com a pessoa, está garantido não aconteceria nada com a pessoa, mas ela não quer beber porque ela relaciona uma repulsa que é irracional, que ela está ligada a uma repulsa que não se sustenta racionalmente. Sim, é, porque a barata, a repulsa à barata é racional, é parte da nossa evolução biológica, porque a gente sabe justamente isso. Mas não, como fazer tudo na racionalidade? Não aquela água, né? Sim, racionalmente se sobrepor, exato, exatamente. É uma heurística, a gente é uma aproximação, como a gente relaciona a barata a uma coisa suja, a gente está relacionando a qualquer coisa que envolve a barata a uma coisa suja, só que uma barata específica que não é suja, não, né? Mas tem critério de confusão aí nesses experimentos, por exemplo, eu confiar no pesquisador, não, o outro não está com sede, tá ligado aí? Eu não vou querer um copo de forma alguma, não vou querer esse copo. Mas digamos, tu vai usar, tu vai tomar o negócio ou não, vai depender se tu confia na pessoa que está te apresentando aquilo, se tu não tem uma demonstração, enfim, um histórico daquela pessoa, porque diabos vai confiar que realmente o que ele está falando é verdade, entende? Então, esses, é muito, eu não, eu entendo a validade, eu acho que ajuda a guiar e enxergar muita coisa, esse tipo de experimento, mas experimentos sociais, eles têm problemas metodológicos muito difíceis de serem resolvidos, porque tu não tem como fazer grupo controle, isolar efeito placebo e várias coisas, tem mil critérios que podem confundir o resultado. Tem que ir lá no artigo e ver qual é o método utilizado, porque aqui ele está falando uma coisa muito por cima, assim, deve ter um método estatístico que torna algo mais válido. É, tem que ver o método, tem que ir lá no artigo. Risco de cauda longa, tem mil coisas que podem afetar qualquer estudo desses. Cara, não consegue acreditar num estudo que diz que se sal faz mal ou bem, sendo que tu pode fazer grupo controle disso, vai acreditar em um estudo social que é as pessoas respondendo. Então, assim, eu entendo que tem fundamentação, ajuda a ilustrar, mas eu sempre tenho um pé atrás com esses estudos, enfim, humanos, digamos. É, assim, não é uma ciência exata, mas eu acho que na proporção que ele traz aqui, é um argumento, assim, os argumentos acabam estrando bem robustos, assim, e nem todos eles levam à ação, né? Tu colocou alguns problemas aí que são de um experimento que, ah, se o cara vai aceitar dois horas ou vai beber água, nem lembro se esse da água é se tu beberia ou se, tipo, tu realmente, o cara deu a água ali, não sei, não lembro. Mas tem vários outros que são só de, tipo assim, contar uma história e a pessoa te dizer se ela acha aquilo certo ou não. Tipo, tem o do incesto dentro de irmãos, tem uma história, e aí ele vai pegando vários tabus, né? Então, ele cria uma historinha de dois irmãos que teriam concordado numa noite de ter uma relação sexual e pergunta pras pessoas se eles acham aquilo ali certo ou errado, se elas aprovam ou desaprovam aquilo ali. E só 20% não reprovaram, né? 80% das pessoas reprovaram aquilo ali. E aí eles começam a confrontar e pensar, mas por que que é errado? Porque os dois concordaram em ter aquela relação, uma relação consensual. E não só consensual, mas na história era uma relação que foi secreta, tipo assim, eles concordaram naquela noite, mas eles nunca iam falar sobre aquilo pra ninguém, coisa e tal, e foi só aquilo ali, foi só uma vez. E foi seguro. Ela tava tomando de concepcional, usaram camisinha, então, que tem gente que daí falava, não, porque isso aí pode dar problema, né? Porque se tiver algum filho pode ter problema com gênito, não sei o que, não, o pesquisador falou, não, mas foi seguro, não vai ter esse problema. E aí, questionar uma pessoa e a pessoa não sabia dizer por que que ela desaprova aquilo ali, sendo que dentro de uma moralidade que tá ligada só àquela coisa que a gente falou do dano a outra pessoa, tu não poderia reprovar. Porque, tipo, são duas pessoas adultas fazendo, fizeram uma escolha que não tem nada a ver contigo, que não machuca ninguém, que não tem, vai ter consequência nenhuma. Mas aí a pessoa vai lá e fala, não, mas eu não, tá errado, entendeu? e tu não sabe o que é porquê, tá errado. Sim. E o que que, nesse exemplo aí, que é um bom exemplo pra gente discutir, o que que vem a ser o aprova ou desaprova, por exemplo? Uma pessoa da minha família que eu vou punir ela de alguma forma, uma pessoa próxima de mim que eu vou o desaprovar, quer dizer que eu tenho uma amizade e deixo de ter uma amizade, o que que vem a ser o desaprova? É só desaprovar? É só o teu julgamento. Só o teu julgamento mental. Tu contigo mesmo, assim, tipo assim, cara, eu não, eu não, não gosto disso, não, não aprovo isso, não. É só o teu, é a tua, como é que eu posso dizer, assim, a tua consciência, tu com a tua consciência. É, isso, isso aí é bem subjetivo. O do contrato lá de dois dólares, que tu toma uma decisão válida, uma decisão que existe no mundo real, é tu ganhar ou não ganhar dois dólares, tudo bem. Essa aí, tu achar alguma coisa, talvez a mesma pessoa pode ter opinião diferente em tempos distintos, assim, né? As pessoas que estão na border ali. É, mas é um bom filtro pra, é uma, é um bom indicativo de como as pessoas pensam, acho que é interessante mesmo. Lembrando só que o PNA, pra quem tá ouvindo, né? Mas o PNA, que é o princípio da não agressão, ele é um critério de moralidade sobre a coerção e a violência. Isso, o, só ser, ah, eu só sou um libertário, não tenho mais nenhum julgamento moral na minha vida, bom, tu vai ser uma pessoa muito vazia de outros valores, né? Não é, a vida não é só o PNA. Então, é, tu podes, tipo, acreditar que não tem uma violência acontecendo ali, que as pessoas não devem, sei lá, não posso proibir, não posso chamar o Estado pra fazer ainda assim, achar errado, só pra pontuar. E um libertário poderia responder as duas respostas nessa afirmativa aí, porque pouco importa, pouco importa, o libertário pode aprovar ou pode desaprovar esse comportamento, não é um comportamento impositivo de uma regra sobre esses dois, né? Então, no íntimo do cara, ele poderia falar qualquer uma dessas duas respostas, ao meu ver, na minha interpretação de um libertário. Mas, a pauta não é libertarianismo, a pauta é isso aqui. Mas o Heide fala bem, o Heide fala bem dos libertários, fala, fala, fala bem não, mas ele define bem, ele estuda bem os libertários, né? Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra solar ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Eu não sei, num dos vídeos ali que o Lucas nos passou vai estar nas notas do episódio, ele está dando uma palestra no Cato Institute, que é um tipo pro... É isso mesmo, é sobre isso que eu estou falando. Pro liberdade. E ele coloca, por exemplo, que na parte de... do fairness é equidade? O que é? É equidade, né? Ele bota as liberdades como autista, basicamente como autista. Sim. Você bota no espectro. Correto. Mas fora isso, qual é a tradução do segundo valor ali? É equidade, né? É justiça ou equidade. É que assim, a justiça pode ser entendida de formas diferentes, né? Exato. E aí, a esquerda geralmente entende como equidade e a direita geralmente entende como proporcionalidade. Tá. E ele coloca que os libertários são uma baixa, baixo grau de, então, de justiça ou de equidade e tal. De justiça como equidade. Justiça como equidade. É baixo de justiça como equidade. Mas é maior de justiça como proporcionalidade, pelo menos. É, isso eu acho também bem... Desculpa, a gente tá falando libertário, mas na verdade a gente tá falando libertário nos Estados Unidos. Ele tá se referindo aos liberais clássicos, libertários, tá todo mundo dentro, ele se balaia. É interessante, porque, por exemplo, a razão que eu me tornei liberal e depois libertário é justamente porque eu acho que é extremamente injusto o sistema que a gente vive hoje. Então, foi por uma questão utilitária inicialmente que eu me tornei liberal. Então, você acha que essas classificações realmente, elas são meio movediças, né? Mas, quer ou não, libertários, são libertários, liberais, são a menor parte entre os dois polos, entre esquerda e direita. E, tu acha que essas classificações, Lucas, que ele faz tão bem adequadas, tem alguma coisa que tu mudaria? Cara, assim, eu acho que ele chegou em algum lugar interessante, assim. Eu acho que tem um dos grandes problemas dessa teoria dele é que, assim, ele não bateu o martelo nesses cinco e, na verdade, justamente por um debate aí que veio quando alguns libertários, pessoas liberais clássicas, começaram a questionar algumas questões para ele, ele meio que fez um, como é que eu posso dizer, assim, um adendo ali e falou, ah, não, talvez seja um seis. Daí botou um outro de liberdade barra opressão. Então, uma fundação moral relacionada à liberdade, que enfatiza o valor da liberdade individual, a resistência à opressão. Então, só que daí é meio estranho, porque, assim, para cada uma dessas coisas ele trouxe todo um histórico evolutivo, de por que que a gente tem essas fundações, que é até uma coisa que eu acho que seria legal, assim, de a gente trazer aqui, né, essa parte da psicologia evolutiva, assim, que ele traz. Então, onde é que a gente poderia começar aqui? Bom, acho que a gente poderia começar na questão da natureza gregária que ele fala, natureza de grupo que a gente tem, né? E aí, nessa teoria dele, ele fala que, tipo, questões como religião, por exemplo, seriam provavelmente uma adaptação evolucionária dentro dessa interpretação dele, né? Para manter grupos unidos e ajudar eles a criar comunidades com uma moral compartilhada. E aí ele fala do altruísmo paroquial, né? E da seleção de grupo. A questão do altruísmo ou do egoísmo é uma grande questão política também, né? Que divide muitas pessoas politicamente. Só que, geralmente, ela fica resumida ou a, tipo, um egoísmo que coloca só o autointeresse individual como algo relevante ou o altruísmo como, tipo assim, cara, as pessoas não podem ser egoístas e elas devem ser altruístas de uma forma geral. E o que ele argumenta é que, historicamente, o que a história da espécie mostra é que a gente tem capacidade altruísta, só que ela é limitada no nosso grupo, tipo, em nossos grupos mais próximos. Isso é o que ele chama de altruísmo paroquial. E aí tem pesquisa, ele traz pesquisa sobre isso, porque não é dele, né? Então, essa questão do altruísmo paroquial é porque, historicamente, a gente se dividiu em grupos, em tribos, né? A humanidade se juntava em tribos, seitas, coisa e tal, para se proteger de outros grupos. então existe, na evolução humana, não só seleção individual, mas também existe uma seleção de grupo. E essa parte de se juntar em grupos, de formar grupos, de ser altruísta em relação só a esses círculos bem mais próximos de ti, a família, a tribo, a comunidade, isso ajudou os seres humanos a sobreviverem. então é por isso que a gente, coisas desse tipo justificariam isso que essas outras fundações que ele traz ali, como a fundação da lealdade, a fundação da autoridade, essa questão de entender as hierarquias sociais, ter um certo respeito pela autoridade, pela hierarquia, pela tradição. Então, essa é uma questão que ele traz que eu acho bem interessante, que é a história, esse histórico evolutivo da espécie, e como isso ajuda a explicar como é que a gente se divide, mas especificamente como que a gente se divide. Tipo assim, ele fala que, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala assim, seres humanos são 90% macacos e 10% abelhas. A natureza humana foi produzida por seleção natural funcionando em dois níveis ao mesmo tempo. Indivíduos competem com indivíduos dentro de cada grupo e nós somos descendentes dos primatas que sobreviveram a essa competição. Nós somos realmente egoístas, hipócritas, com tanto talento em demonstrar virtudes que até enganamos a nós mesmos. Mas além de indivíduos contra indivíduos, a natureza humana também foi moldada em forma de grupos competindo com outros grupos. Os grupos mais coesos e cooperativos geralmente vencem os grupos individualistas e egoístas. E aí é que essa questão é importante, que nas teorias evolutivas, os grupos mais coesos eles teriam sobrevivido, teriam prosperado mais do que os grupos que eram só individualistas e egoístas. Então a gente não é hipócrita e egoísta sempre. A gente tem habilidade em situações específicas de deixar de lado os egos e nos tornar células de um organismo maior, igual abelhas de uma colmeia, trabalhando para o bem do grupo. E aí ele vai explicar como que essa função da evolução explica uma série de coisas que a gente tem até hoje que sobreviveram, que são tipo assim, cara, a nossa capacidade de se separar em times, em turmas, em partidos na política. Entende? daí ele pega assim, a gente vai ver nos esportes, meu, é uma loucura como as pessoas são fanáticas do esporte. E ele relaciona isso com justamente essa nossa função da nossa espécie, de se separar em grupos, de se unir em grupos. E isso teve e tem efeitos positivos e negativos. Ao mesmo tempo que garante a sobrevivência de grupos, a coesão e a capacidade de cooperação social dentro dos grupos, ou seja, de altruísmo dentro dos grupos, de cooperação dos grupos, também é responsável por guerras, é responsável por genocídios. Então, tipo, entende? Eu fui bloqueado no Twitter por um cara, eu acho que é só aquele que faz o programa de entrevistas, esqueci o nome dele que a pouco eu volto, é um concorrente do Joe Rogan, vai direto, faz mais episódios de tecnologia, porque ele falou uma vez que ele era um cara bem centrão, assim, ele falou, ah, Estados Unidos, as pessoas têm que voltar a ter compaixão pelos outros, a gente tem que se unir e tal, e ele me bloqueou porque eu tuitei para ele a resposta, assim, a última vez que os Estados Unidos como um todo se uniu foi após 2001, ataque das duas torres, e o país inteiro concordou que tinha que invadir, o Afeganistão depois invadiu o Iraque, daí já perdeu um monte de gente, e entrou duas guerras inacabadas e torrou dinheiro, então assim, o pior momento dos Estados Unidos, a meu ver, foi quando houve essa coesão social e não houve essa distensão, então, eu queria saber, Lucas, tu acha que, por exemplo, a polarização política, essa diferença entre as partes, é ruim, é boa, enfim, como é que tu enxerga isso? Primeiro, só fazendo um complemento, essa questão que tu falou do 2001, do ataque às dois gêmeas, coisa e tal, o Hyde traz justamente esse exemplo para colocar, tipo, como que nessa situação os gatilhos da nossa, mais profundos da nossa espécie, ou no caso os gatilhos deles lá, os americanos, foram todos acionados, e aí todo mundo se juntou, porque daí é uma, houve uma, sobrevivência, então gatilhos evolutivos ali, cara, é nação, é Estados Unidos, eu sou americano, então, um cara mais progressista, mais anti-americano que tinha, naquele momento ali vestiu a bandeira e é isso aí, então. Alex Friedman, sim, exatamente, o podcast era o Alex Friedman, tem vários podcasts, mas sim, mas vamos lá, eles se uniram, teve consequências negativas, mas hoje a gente vive um momento de extrema polarização, o que que tu acha? é bom ou ruim? Se a polarização é boa ou ruim? Eu acho ruim, eu acho ruim, eu acho que depende muito também da forma como se define polarização, às vezes quando eu converso com isso com as pessoas, a gente tem definições diferentes, a gente compreende de forma diferente o que que é polarização, para mim polarização é divisão em dois polos, né, e essa divisão em dois polos, ela basicamente rouba toda a nuance, então ela rouba a nossa capacidade de enxergar nuance nas coisas e a vida, principalmente a vida social, a vida em comunidade, a vida política, ela tem nuance, ela tem tons, ela tem espaços cinzentos e quando a gente não é capaz de enxergar isso, os extremos só se tornam cada vez mais extremos, porque eles não são capazes de enxergar essas nuances, a vida ela é ambígua, ela tem nuance, a gente tem valores em conflito, a todo momento a gente tem valores em conflito e a gente tem que escolher de forma contingente, dependendo de contexto, dependendo de situação, um valor sobre o outro, não sempre, não é sempre o mesmo valor que a gente vai escolher em todo momento, então, então eu acho que essa, a polarização, ela impede que a gente enxergue as coisas com distanciamento, ela usa todos esses gatilhos, ela aciona todos esses gatilhos que a gente falou de divisão de tribos e coisa e tal, então, os gatilhos mais negativos, que fazem a gente se dividir numa tribo, se colocar numa tribo em detrimento da outra, querendo eliminar a outra, então, acho que eu considero bem negativo, assim. Eu já sabia a tua resposta, é por isso que eu queria levantar isso, porque eu tenho uma opinião discordante e eu acho que isso, esse é o cerne da discussão, meu vero, porque eu concordo contigo, se a gente está discutindo sobre coisas fúteis ou não importantes, a polarização é só um desperdício de tempo, mas não tem um papel para a polarização quando um lado está de fato defendendo absurdos, fazendo absurdos, se não há um outro lado se contrapondo em nível, elevando o tom, passam-se por cima completamente as opiniões do lado contrariado, e daí, sei lá, vou pegar o reduction of absurdum, a Alemanha é nazista, assim, é óbvio que era melhor ter polarização contra os nazistas do que não ter, acho que tu deve concordar comigo, mas então, assim, onde é que está o limiar, do que é uma polarização necessária para contrapor uma opinião dominante e muito deletéria para a sociedade versus uma opinião, enfim, isso aqui a gente não devia estar tão estressado. eu acho assim, se for pegar o exemplo, tu pegou a Alemanha nazista, o nazismo, ele já surge em um contexto, um contexto de alta polarização e de alta divisão, né, então, já é um contexto de extremos ali, então, tu tem, por exemplo, o comunismo, tu tem o socialismo, então, e eles acabam se tornando de certa forma em vários momentos polos, o fascismo contra o comunismo, apesar de a gente saber que eles têm coisas em comum, politicamente, eles se colocavam, um se colocava como contrário ao outro e muitas vezes é isso que acaba acontecendo, então, tu tem um polo ali, tu tem um grupo que quer implementar uma coisa como o comunismo naquele momento e ele acaba se tornando grande, que é o que tu falou, isso que tu falou de estar predominante, coisa e tal, e aí surge um outro grupo, só que, assim, depende muito de como que surge isso, porque esse exemplo pra mim mostra justamente um exemplo como a polarização não deu certo, né, porque o que surgiu pra se contrapor ao comunismo foi o fascismo naquele momento lá na Europa. Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B, então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. Me falta conhecimento histórico para discutir a origem da polarização na República de Weimar, mas pegando o caso brasileiro, que eu vi a polarização crescendo e vocês também, antigamente existia uma hegemonia ideológica no Brasil, muito mais centro-esquerda-esquerda e hoje em dia está muito mais polarizado com a direita, que tem inúmeros defeitos assim como a esquerda, mas ao meu ver defeitos muito menores. E eu prefiro pessoalmente viver nesse ambiente polarizado mais difícil, de certa maneira, mas do que numa hegemonia de centro-esquerda e esquerda. Então, por isso que eu enxergo assim, antes havia uma hegemonia, não era melhor na minha visão, era pior. E surgiu justamente essa polarização porque havia hegemonia. Não é meio natural isso, esse pêndulo? Natural. cara, não saberia dizer se tem uma coisa natural ou não natural de ter esse pêndulo. Eu acho que é fato de que historicamente em diferentes sociedades, em diferentes tempos, isso aconteceu. E é sempre a coisa mais difícil de analisar, eu acho que é sempre o momento presente. geralmente todo mundo que fala de história fala que o momento mais difícil de analisar é sempre o momento presente, de fazer um diagnóstico. Então, por isso que muitas vezes existe uma visão tão diferente entre as pessoas de hoje. E provavelmente em outros momentos de polarização histórica também era mais difícil de enxergar na hora com um certo distanciamento o que realmente estava acontecendo. Então, por exemplo, eu acho muito mais difícil hoje avaliar os cenários porque eu me questiono daí, cara, quão ruim é isso, quão ruim é aquilo, o que seria melhor, o que seria pior. A gente tem visto há vários anos no debate público no Ocidente como um todo se falar em aumento de polarização, se falar em como é que eu posso dizer, em um enfraquecimento da democracia, de valores democráticos e a gente não sabe exatamente onde isso vai dar. A gente viu que alguns países já deram uma guinada autoritária bem forte. Mas é sempre difícil dizer o que está acontecendo hoje, o que o futuro espera. Eu não acho positivo, eu acho que torna mais difícil o diálogo, quando há uma polarização muito grande e mina muito a confiança nas instituições, eu estou falando de instituições aqui no sentido amplo, não estou falando de instituições só no sentido político, de, sei lá, judiciário, legislativo, estou falando de instituições em um sentido bem amplo, incluindo instituições educacionais, academia, a mídia, jornalismo, então assim, e minar essa confiança nas instituições pode acabar favorecendo eventualmente rompimentos mais brutos, assim. Então, é isso que eu acho. Eu não sei qual foi o autor que falou, acho que até já foi citado aqui no podcast, eu não me lembro agora, então o que eu vou citar não é ideia minha, mas dizendo que as guerras, não guerras especificamente, mas os conflitos da nossa era não ocorrem mais nas fronteiras por essa falta de hegemonia, não, homogeneidade dentro das, dentro dos países, dentro das sociedades, eles não são mais, não são mais encontros de sociedades diferentes, porque eles não são mais homogêneos dentro de si mesmo, existem vários grupos dentro deles que gera essa polarização, que polarização não necessariamente são dois, mas geram grupos distintos dentro de cada sociedade e esses conflitos vão ocorrer internamente, dentro dessas pessoas que estão dentro de uma mesma sociedade, e para mim isso me parece bastante claro, pelo que a gente tem vivido, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil, são pessoas às vezes dentro da mesma família que hoje estão num conflito de moral muito grande, assim, de um lado os caras que, pegando o nosso caso concreto das eleições de 2022 onde o Lula foi eleito, os caras que votaram no Lula acham que a outra pessoa votou num assassino que matou 600 mil pessoas, isso é moral para elas, isso é da base, como é que pode alguém votar num cara que matou 600 mil pessoas? Do outro lado, é todo mundo que votou no Lula exato, exatamente, mas eu estou dizendo a narrativa principal que tem em várias dessas pessoas que bate na moral delas, bate na moral que começa a ser inaceitável a opinião ética daquela outra pessoa, do outro lado, os caras que votaram no Bolsonaro, como é que pode alguém votar um ladrão para presidente? E daí fica essa coisa que rompe o tecido, assim, e parece, claro, a gente está vivendo esse momento, parece que não tem mais volta isso, parece que não tem mais como, não existe o ponto de perdão entre essas pessoas e eu vou começar a te aceitar que tu votou numa pessoa que matou 600 mil pessoas e eu vou te aceitar que tu botou um presidiário na presidência, sabe, parece que as pessoas não vão se conversar nunca mais, claro que a gente está no olho do furacão aqui, faz poucos meses que aconteceu isso, é essa polarização que começa a gerar essa rixa, assim, esse é o momento de uma tensão grande ao teu ver e pelo que tu viu? É, então, esse, eu acho que esse é o problema, assim, o que acontece, o que tu está descrevendo aí é uma desintegração social, né, então, dentro de vários núcleos sociais, tu percebe uma divisão, então, por exemplo, dentro do núcleo, o menor núcleo social é a família, né, e por isso que ele é tão enfatizado por algumas ideologias, por algumas teorias políticas e sociais, porque é um núcleo autônomo, é o menor núcleo autônomo da sociedade, né, então, quando nem dentro desse núcleo a gente tem uma coesão, né, então, nem dentro desse núcleo a gente tem uma capacidade de cooperação, de coesão, de compreensão, as coisas começam a ficar, né, perigosas, então, assim, é por isso que muitas vezes o que acontece é o seguinte, quando existe uma ameaça de fora, é o que a gente falou do, das torres gêmeas, lá, né, então, é comum que esses grupos internos recuperem a coesão, né, tu recupera a coesão, tendo em mente a proteção em relação a uma ameaça exterior, né, e quando não tem isso, pode acontecer esses rompimentos, essas divisões, essas fragmentações internamente, então, e isso foi usado politicamente, isso, às vezes, é usado politicamente, tipo, tu inventar uma ameaça externa para criar uma coesão artificial interna, mas, assim, não sei muito bem o que fazer com isso, é um fato, não sei muito bem o que dizer, é um fato que há uma, que há essa desintegração e tem muito a ver com várias condições materiais do nosso tempo, né, então, a gente vira uma sociedade que ela permite que as nossas condições materiais permitem que a gente seja dissidente de vários grupos onde a gente teria pertencimento, né, em outras épocas, e esse é um desafio da nossa, do contemporâneo, né. Sim, é porque o que me parece, assim, é que uma das coisas para o Estado funcionar, o Estado é uma porcaria que funciona muito mal, né, mas é a melhor solução que nós temos que hoje, em 2023, não há uma solução melhor para pessoas vivendo dentro de um mesmo território não se matarem, não se encalfinharem na briga, o Estado está resolvendo essa bronca por, é a melhor solução, ao meu ver. Não tem algo que até então foi entregue para melhorar isso, mas parece que para ele funcionar precisa ter um certo acordo ético, ético, moral, sei lá, deve ser a mesma coisa essas duas palavras, as pessoas têm que entenderem que algumas coisas são a base, assim, fora disso, não tem, fora, a partir disso se começa a discutir, né, que é basicamente dentro da religião judaico-cristã, que eram os dez mandamentos, se concorda com isso e daí depois parte para o resto, né, nós parece que associações, e não é só no Brasil, parece que a sociedade como um todo, ela está se dividindo, assim, na sua base, no seu fundamento, né, agora há pouco eu estava vendo um vídeo daquele tal de Frei Beto falando umas coisas completamente de uma forma natural com o Reinaldo Azevedo, sabe-se lá como é que o Reinaldo Azevedo mudou tanto em dez anos, mas ele e o Reinaldo Azevedo conversando, falando coisas que para mim são completamente chocantes, assim, completamente chocantes, tipo, eu não quero essa pessoa perto de mim de forma alguma, eu quero esse cara muito longe de mim, porque um cara que pensa assim, se ele chega perto do meu filho, eu vou ficar louco, entendeu, porque falando algo completamente absurdo como se fosse normal, assim, então, sei lá, eu não sei se é reflexo da nossa época, eu não sei se todas as épocas já foram assim, de pessoas dentro de uma mesma sociedade verem outras falando coisas naturalmente, mas que para mim soa muito absurda, eu não sei, parece que está tendo uma ruptura básica, assim, que o Estado não vai conseguir sustentar, parece que ele vai desmoronar, porque a base se foi, a base que é a moral, eu concordo que roubar é errado, aparece a Marcia Tiburi dizendo que o roubo é aceito, isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, dentro da Califórnia se aceita o roubo, já em determinados, em até determinados montantes, sabe, e as outras pessoas acham isso completo absurdo, e do outro lado a mesma coisa, pessoas que não querem ter relacionamento com homossexuais, não querem conviver com homossexuais dentro do mesmo ambiente, as outras acham aquilo completamente absurdo também, então elas estão se rompendo, estão se destruindo, sei lá, parece que, eu estou com uma plaquinha aqui, o fim está próximo, mas parece que está rompendo algo que existiu por 200 anos, 300 anos, não? Então, essa coisa que você tinha falado no início, essa coesão, eu acho que a palavra é uma palavra que define isso é um pacto, um pacto social, a gente espera, é uma condição para a vida em sociedade, para esse pacto social, uma vontade de convivência, uma disposição à convivência, e o acordo, a concordância em regras, em condições, em regras morais, né, basilares ali, cara, tu não pode matar o teu vizinho, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então, assim, esse pacto, ele é um pacto moral, e então ele está baseado em aceitação de certas premissas morais, entre todos, e é por isso que que o Hyde aqui enfatiza justamente a moral, porque a política, ela está baseada, né, ela vai, ela vai se alimentar do que, do que é moralmente aceito naquela sociedade, o que acontece hoje, é que, como eu tinha falado antes das condições materiais, né, a gente tem uma velocidade de disseminação de informação nunca antes, que nunca antes existiu, a gente tem uma exposição, uma capacidade de exposição que nunca antes existiu, então todo mundo tem, é um emissor de informação, pode fazer sua plataforma pessoal, pode falar, emitir sua informação, então as coisas circulam muito rápido, e a gente vive em uma comunidade que em termos de valores é muito plural, e aceita uma série de coisas, e aceita uma série de divisões, e eventualmente elas acabam entrando em conflito, então, assim, a questão é até que ponto elas, essas, esse conflito de posições, ele vai, como é que eu posso dizer, assim, ser absorvido pelas instituições sociais, né, pelas instituições que mais, mais regulam o nosso comportamento, então a gente está falando aqui de questões relacionadas às leis, relacionadas aos julgamentos que acontecem, né, em termos formais aqui, judiciário, relacionados a políticas públicas, ao executivo, então, a partir do momento que certas posições começam a ser aceitas, né, absorvidas nessas instituições, só que elas não foram aceitas pela, pela base da sociedade, a gente começa a ter um grande problema, então, muitas coisas que são desenvolvidas em certos nichos, em certos contextos específicos, né, que saíram, sei lá, meu, de uma sala, de uma universidade, numa teoria de não sei quem, e começou a se expandir, e agora está sendo aceito por uma grande elite intelectual, uma grande parcela de pessoas influentes e que tem, e aí entra na política de alguma forma, ou entra no judiciário de alguma forma, ou entra, então, começa a ser aceito por essas instituições, sem que isso tenha sido aceito pela ampla base da sociedade, a gente daí vai ter um grande conflito, sim, porque isso foi colocado de uma forma que, na verdade, não há uma aceitação ampla da sociedade, mas há uma aceitação em certos grupos, e como a nossa política aqui, ela é uma política que ela é, ela é, como é que eu posso dizer, ela trata de muitas questões, ela é centralizadora, né, é, ela não é só centralizadora, mas ela absorve para si a regulação de uma série de, 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 de campos, né, da nossa, da nossa experiência, acaba que, que isso é um grande problema, porque ela tem a possibilidade de regular essas coisas, né, aqui, ela tem aqui a possibilidade de regular essas coisas, então, a gente permite isso, de certa forma. Me parece que a solução mais óbvia, e isso que todo mundo, centro, esquerda, e direita deveriam concordar, é justamente na questão da descentralização política, porque essa ideia de que tudo vai ser decidido numa capital, um grupo pequeno de pessoas para um país do tamanho do nosso, é inviável de tu ter uma sociedade coesa, se tu é obrigado para um cara, sei lá, a mil quilômetros de distância e uma outra população a pagar a conta deles, esse tipo de coisa gera ressentimento social, então, a esquerda, que é contra, muitas vezes, a descentralização política, ela também se beneficiaria se ela entendesse, olha, quero fazer o comunistão, vamos fazer o comunistão, e viva no comunistão, mas aí tem a questão que a gente falou de tudo isso sobre a moralidade, mas eu acho que pessoas, especialmente os mais libertários, falando por mim, não falo para os libertários, falo por mim, mas eu enxerro muito claramente uma questão de coerção sendo a principal critério, que está ali dentro, estando o critério de liberdade nesse sexto pilar do Raid, mas, na prática, quando fala centro-esquerda, progressista, conservador, liberal, a gente está falando de quanto de coerção cada tribo política aceita ou acha necessário para aquela sociedade então, se todo mundo entender que o que eles querem está sendo obrigada a outras pessoas a sofrerem com as suas escolhas, ao meu ver, é claramente isso que gera todo o problema, porque não teria nenhum problema de tu viver numa sociedade que tu é coagido a pagar mais impostos, mas tu acha que aquilo é justo, então, aquilo não é um problema para ti, só que se está todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva e a coerção é generalizada de um lado para o outro, isso não vai levar automaticamente a uma insatisfação social crescente? É, assim, essa questão que tu colocou da centralização é uma coisa que eu não consigo entender, porque para mim não tem a menor chance de dar certo um país do tamanho do Brasil com tamanha pluralidade de valores, de culturas, tamanha diversidade de povos, de culturas, de práticas, de abismos sociais entre eles e abismos geográficos também, eu não consigo entender como que dá certo, como que é possível dar certo um negócio desse tamanho continental centralizando tudo numa capital criada para justamente se isolar desse próprio país, inclusive, então, assim, é uma coisa que não tem a menor chance de dar certo. Agora, como tornar isso uma pauta relevante, né? Porque, assim, eu acho que isso seria um ponto de partida, basicamente, né? Primeiro, a primeira coisa, tipo assim, o Brasil não vai dar certo. O que deveria ser feito é criar, né, unidades muito mais autônomas que a gente já tem, que são os estados, ou, então, dar mais autonomia, dar mais poder para as unidades e, basicamente, tornar a Brasília muito menos, quase irrelevante, assim, né? Agora, assim, o monstro está criado, né? Como é que tu descria, como é que tu desfaz esse monstro? Então, é uma coisa que já está dada, né? A gente não tem como voltar no... no tempo. E justamente da forma como foi criada, ela está tão distante que é mais difícil, né? Eu não posso... Não é aqui no centro, aqui, eu moro em Porto Alegre, aqui, não é no centro de Porto Alegre, eu não posso ir ali e reclamar do negócio, então, ele está lá em Brasília, então, como é que se faz isso? E as pessoas parecem não ter essa consciência. É uma coisa, assim, que... E quem tem, muitas vezes, também, acaba usando uma retórica segregacionista, uma retórica, às vezes, focada em uma identidade... O Sul é o meu país. O Sul é o meu país, e daí, tipo assim, a gente começa a exaltar os valores dos povos do Sul, não com o quê, e isso também não vai apelar muito, entendeu? Não vai apelar muito, porque tu está falando assim, eu quero que o resto se foda. Eu quero que o resto do Brasil, eu odeio o resto do Brasil. Às vezes, é basicamente o Brasil. Eu odeio o resto do Brasil. Parece que isso está dizendo. Não, mas boa parte deles falam isso, começam a falar mal do Nordeste, começam a falar mal, sabe? Sim, exatamente. Eles falam escancaradamente. Exatamente isso. Então, tipo assim... Exatamente contra. Aí também não ajuda, entendeu? Porque não é essa questão, não é esse o problema. Não é... E... Então... Assim, é... aí eu estou 100% contigo, Fux. Eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas, só que eu não... Assim, não sei o que fazer, cara. O que que a gente... Porque a campanha que existe em relação a isso é essa campanha que o pessoal conhece aí, né? O seu país, não sei o quê. Tem a do Bruno Souza, que a gente já entrevistou algumas vezes aqui. O Bruno Souza fez, sem mar... Eu nem sei que etapa está, mas eu vou botar o site nas notas do episódio, que é justamente a questão do federalismo no Brasil, uma das maneiras que ele defende. O parque federalista. É, tem se falado nos últimos anos em relação a isso, só que aí é uma coisa tão... Parece que está num... Concentrado num grupo muito pequeno, né? Porque, assim, são pessoas ligadas já à política que começaram a perceber... Sabem que isso é um problema e começaram a falar sobre isso, só que, assim, não tem apelo junto à população. Por exemplo, essa coisa, essa campanha do o seu país, ela é uma campanha popular. Sim. Ela tem... Ela é uma campanha popular. Só que essa do Pacto Federativo, que realmente aí entraria na questão de uma forma muito mais razoável, né? E que não está preocupada com, tipo assim, não é um ódio de um povo contra o outro. Não. É questão de separar as coisas. Não tem apelo, né? Não. É uma campanha que é pouquíssimo conhecida. Como tornar isso uma coisa, assim, uma prioridade, não vejo muito bem... Até porque não apela... Olha só que coisa. A gente estava falando aqui das fundações morais, coisa e tal, e dessa nossa função evolutiva de querer aderir a grupo, dessa necessidade de pertencimento que a gente tem como função de uma espécie que evoluiu formando grupos coesos, tribos, e tem seus símbolos. Então, assim, para isso, campanhas como essa do Sul e o Meu País apelam a esse tipo de função da nossa evolução, de função da nossa espécie, né? Tu apelar o pertencimento, tu apelar a uma simbologia de um grupo que já existe, coisa e tal. Isso apela. É por isso que tem alguma popularidade esse tipo de coisa. Agora, tu falar em pacto federativo, tu falar em termos técnicos, tu falar... Isso não apela com nenhuma dessas fundações que estão fundadas na nossa evolução enquanto espécie e nos nossos sentimentos, apela às nossas emoções, né? Então, a gente tem vários gatilhos sentimentais, emocionais, que a gente pode ativar para fazer as pessoas aderirem. Só que, no caso do pacto federativo, a gente não tem muito disso. Só para ilustrar, eu vou colocar nas nossas show notes o que aconteceu com a aprovação do George W. Bush em setembro de 2021, que ilustra bem o que aconteceu, essa união dos americanos em torno do líder para atacar o atacante, o cara que estava atacando. a aprovação do George W. Bush estava em 50% e no dia seguinte aos ataques, nos dias seguintes ao ataque, chegou a 90%. Esse salto não há, não há na história. Subi 40% de aprovação. Pensa bem, é só os 10 de esquerda mais radicais que não estavam com ele. Os outros 90, estava todo mundo com ele, cara. É um negócio bizarro o que aconteceu ali. E demorou para cair essa aprovação. Ela foi caindo até o fim do mandato, ele foi reeleito, vai caindo, mas vai caindo aos pouquinhos. Impressionante o senso esse de tribalismo que tu falaste. E eu só quero discordar de vocês dois que vocês estavam falando antes sobre a centralização, qual é a lógica da centralização. Para mim, a centralização tem toda lógica, tem todos incentivos para que ocorram a centralização, porque os políticos ganham muito com a centralização. O povo perde, mas há lógica para quem está no poder fazer a centralização porque ele ganha cada vez mais e fica cada vez mais distante do povo e enche os bolsos deles. E eu acho que o federalismo do Bruno, tem um pouquinho disso que eu vou falar, mas acho que deveria ser mais utilizar esse tribalismo nosso para falar mal, sim. Tem que falar mal de Brasília, não falar mal dos outros estados, mas falar mal de Brasília, especificamente. Tem que atacar Brasil, os outros todos atacarem o Brasil. Juntar o Brasil inteiro contra Brasília. Exato. Para não falar mal do cidadão de Brasília que mora lá. Não, juntar o Brasil inteiro contra Brasília. Exato. A instituição Brasília, não as pessoas que moram em Brasília. É para tirar uma bomba e explodir o Distrito Federal. Mas se desfazer daquilo, acho que isso seria algo tribal. Mas é difícil as pessoas entenderem esse mal que Brasília causa para o resto. Porque precisa para resolver os problemas do país, precisa de Brasília. Precisa do Pai Lula resolvendo os problemas da fome, que agora acabou a fome no Brasil. cara, nós temos aqui os nossos patrões que pagam para nós para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Veio várias perguntas, cara, o pessoal gostou da nossa pauta. Uma delas é a pergunta do Gerson. Existe uma consciência política na maior parte da população? Em sua maioria, os eleitores estão conseguindo transferir para o voto em seus representantes os seus valores? Ou somente são vítimas de uma propaganda sedutora? Se existe uma consciência política na maior parte... Não, eu não acho que existe uma consciência política na maior parte da população. A maior parte das pessoas não está ligada às questões políticas, à ideologia política. Ideologia política é uma coisa que uma parte que não é a maioria, uma parte que não é a maioria do eleitorado se envolve. é uma parte que é relevante porque é barulhenta, porque produz conteúdo, porque produz campanhas, só que não é a maioria. A maioria não tem essa consciência política. Teria que definir o que seria consciência política, mas as formas que eu imagino de definição aqui não existem. Ele botou no meio sobre transferir os seus valores para o voto. Acho que seria uma explicação melhor. Tá. Talvez aí ele queira estar questionando em relação à própria teoria que a gente está apresentando aqui do Reich, essa questão dos valores, das fundações morais, se existe uma imediata transferência disso para a política. Será que seria mais ou menos isso? Acho que sim. Poderia responder mais ou menos em alça a isso? Acho que sim. Não necessariamente. Não necessariamente existe. É que assim, uma coisa é o discurso político, outra coisa é a prática política, né? Então, na verdade, muitas vezes pode acontecer, inclusive, de a gente ter certos valores políticos que a gente diz, né? A gente falar que a gente tem certos valores e não votar de acordo com isso necessariamente. então, não é uma coisa imediata e é claro que vai variar também, acho que vai variar em termos de amostra, né? Então, acho que para pessoas, como eu falei, tem pessoas que não estão, a maior parte das pessoas não está ligada ideologicamente à política, mas tem uma parte que está e também vai depender muito de que nível de política que a gente está falando, porque uma coisa é, sei lá, política municipal, a política muito próxima de ti e aí talvez tu vai ligar muito mais para questões muito mais práticas do que estão te oferecendo ali do que qualquer questão, questões fundamentais, morais, mas agora, talvez para uma coisa mais ampla, para uma eleição para executivo estadual ou nacional, aí entra entra mais, mas aí eu acho que é uma questão mais de verificação empírica, e existem muitos trabalhos que tentam fazer isso, do que de tentar especular, assim. Tem um livro chamado Democracy for Realists, bem recente, não lembro exatamente o ano, mas nos últimos cinco anos aí provavelmente, de alguns pesquisadores americanos que traz uma série de pesquisas, assim, que buscam tentar compreender uma série de questões políticas relacionadas a voto, por exemplo, a coerência do voto, não coerência, as motivações do voto, e aí eles vão mostrar ali que coisas que mais impactam são, por exemplo, questões, a economia nos últimos seis meses, tem um termo que eles usam para dizer isso, mas a memória, mas a questão que é a memória do eleitor, ela é muito curta, né? Então, se um cara, se tu tem um mandato de quatro anos, não importa os quatro anos, quem vai importar é o Estado, o Estado que tu tá, o sentimento que tu tem em relação à economia, pujança da economia, o teu sentimento subjetivo de que as coisas estão indo bem e tal, nos últimos seis meses, mais ou menos. Então, eles conseguem verificar que essa é uma coisa importante. Outras coisas importantes são, tipo, lealdade partidária que, muitas vezes, tu herdou da tua família, sei lá, entendeu? Então, tipo, lealdades partidárias e isso, muitas vezes, é mais importante do que as questões específicas. Então, por mais que tu diga que tu gosta de uma coisa ou que tu prefere que tenha um certo valor, na verdade, tu acaba votando muito mais por lealdade partidária nesse caso. Mas aí é um outro estudo, uma outra questão que a gente teria que entrar. Boa. Pergunta do Guilherme, que é uma pergunta longa, mas acho que explica como uma parte da população pensa. Olá, senhores, desde que me interessei por filosofia e economia me considero um austro-libertário e ao me converter ao catolicismo recentemente, passei a enxergar uma linha que gradualmente divide as pessoas entre alinhamento absoluto com a ordem natural e, no oposto disto, a tentativa de inverter por completo esta ordem. O argumento teológico de que parte dessa organização de ideias esquerdistas partem de uma revolta com Deus é algo muito forte. A vontade deles de quebrar essas hierarquias ordenadas representa um comprometimento, consciente ou não, com o avanço do mal. A divisão política se apresenta para mim nesse sentido apenas como uma consequência aparente de uma divisão moral. O que você pensa sobre isso? acho que... Bom, pensando aqui o que eu poderia comentar em relação a isso, assim, mostra como a nossa cosmovisão está relacionada às nossas convicções políticas. Então, ele fala ali primeiro de uma conversão ideológica que é austro-libertária e depois ele adiciona essa conversão ideológica uma conversão muito mais profunda que é relacionada à cosmovisão, uma conversão de visão de mundo. E aí ele adere a uma série de pressupostos sobre a realidade que são dados por uma visão cósmica, uma visão religiosa. E aí ele coloca, bom, quem... a divisão para mim é essa, quem adere a esses meus valores aqui são os que eu considero do bem e quem não adere são as pessoas do mal. Assim, eu acho uma péssima forma de enxergar o mundo e de enxergar a política. mas cada um... Porque tu tá... Pra mim é maniqueísta, né? É uma forma totalmente maniqueísta de enxergar o mundo. Maniqueísta é essa coisa de dividir... Tu dividiu o mundo entre os bons e os maus, né? Entre nós e eles. E aí tu aderiu a uma visão cósmica que busca explicar toda a experiência universal, né? Tanto a tua experiência quanto a experiência das outras pessoas, quanto a experiência aos fenômenos da natureza, quanto a criação do universo. Tu aderiu uma cosmovisão completa e aderiu de uma forma maniqueísta, né? No sentido de, tipo assim, não é só que eu aderi a isso que eu acredito nisso. É que essa minha crença, ela é tão forte e tão determinante e absoluta que quem não adere a essa crença pra mim é mal. Tipo assim, fazendo um pouquinho de advogado, acho que ele tava falando sobre quem vai contra essa minha crença, né? Não necessariamente quem tem que aderir, mas tipo, ele enxerga a esquerda como atacando as fundações dessa crença. Mas é interessante. Isso eu percebo não só entre o pessoal do TAPA, mas de forma geral na sociedade, acho que todo mundo enxerga isso, que realmente a questão do diálogo ficou muito mais difícil, né? E é, tu automaticamente enxerga o lado que tá contrário a ti como o lado que tá tentando te dizimar politicamente. Só que na prática, na prática, pô, cara, é só, sei lá, o governo do PT, falando do nosso dia a dia, todo santo dia quando eu abro o Twitter, tem um absurdo, é um absurdo anti-civilizacional. Então, assim, dá o benefício da dúvida? Não. Não vou dar benefício da dúvida pro Lula. Já comprovou, entendeu? Pro que o PT faz. Então, assim, não entra um ponto, Lucas, que é automático, é natural esse maniqueísmo. Eu acho que isso depende de quanto tu deixa dominar, de quanto tu deixa a tua experiência, teu engajamento político, dominar todo o resto da tua experiência enquanto ser humano nesse mundo. Eu acho que a gente tem capacidade de separar as coisas. Então, assim, na verdade, eu acho, inclusive, eu acho, inclusive, problemático quando tu condiciona a tua cosmovisão à política. Porque é algo que acontece, assim, né? De colocar, às vezes, a política acima como um condicionante da tua cosmovisão. Então, tu adere a uma cosmovisão por questões políticas. Eu acho que, eu acho que, eu acho que isso acontece quando a gente mistura todas as experiências em uma só coisa e muitas vezes ela tá, a gente tá sendo mais orientado pela política do que realmente pela busca espiritual, né? Então, se tu descreve uma conversão contextualizando ela numa situação política, eu não entendo muito bem, assim, porque pra mim religião, ela tá mais num espectro, num fenômeno, numa parte da tua experiência espiritual. social e não deveria estar condicionada a tua experiência social-política. Então, assim, eu acho isso meio problemático. Tem um autor muito interessante, muito importante, que é pouquíssimo, muito pouco estudado ou conhecido mesmo por toda a direita, inclusive liberal, libertária, que é o Isaiah Burley, que ele tem uma teoria do pluralismo, pluralismo de valores. Então, ele contrapõe a ideia do monismo de valores, que é tu reduzir os valores todos a uma visão única, que explica, né, tipo, tem uma coisa moral ali que explica tudo e tu acha que as pessoas devem aderir a essa visão. E ele, então ele, isso seria o monismo de valores e ele propõe o pluralismo de valores, né, que é a aceitação de que as pessoas têm valores diferentes e têm culturas diferentes, têm crenças diferentes. Enfim, eu sou, eu sou muito amigável, assim, a essa, a essa visão do Isaiah Burley relativa ao pluralismo de valores. Temos um episódio do chamado da tribo, que são vários autores que são citados, entre eles o Isaiah, a gente fala um pouco sobre ele neste episódio. Só um parêntese, eu concordo contigo, Lucas, e é por isso que eu acho toda essa disputa política, muitas vezes, é uma perda de tempo, porque está completamente fora do nosso controle, ficar bravo pelo que está acontecendo em Brasília, está te punindo por uma coisa que tu não tem como controlar. por isso que eu gosto tanto de falar mal do Banco Central, por exemplo, porque eu acho que tem certas coisas que tem um efeito nefasto sobre a sociedade inteira e que eu acho que explicam uma muito boa parte dos nossos problemas e que não adianta ficar disputando a política partidária lá na ponta e não olhar no que realmente importa, então, tipo, a doença da moeda e outras coisas que afetam universalmente a experiência humana. E é por isso que eu falo a experiência do pessoal mais agitado com o Lula e tal, relaxa, vão ter muitos presidentes piores que o Lula na tua vida. Não vai necessariamente melhorar. Então, assim, se o cara não aprende a conviver com isso, tu vai viver uma vida sofrendo, tá ligado? E daí não é agradável. Tem mais uma pergunta de patrão aqui do Friam Capstan. Lucas, no ciclo do poder político proposto por Platão, monarquia vira oligarquia, que vira democracia, conforme se herode o respeito à hierarquia e às instituições estabelecidas, até que esse excesso de anarquia, entre aspas, aqui em oposição à hierarquia, permite que uma tirania restauradora da ordem se estabeleça, reinicia no ciclo. Você acha que o turbilhão anti-humanista do uoquismo, ambientalismo e sub-sionismo ao Estado, estamos chegando no ponto de máxima ruptura com a ordem desde que se rompeu com Ansem-Regime no Ocidente e caminhando a passos largos para a próxima tirania? Pergunta bem elaborada, hein? Até o francês, hoje, Júlio, foi em além. Ansem-Regime. Não soube fazer bequim. Cara, tem... Bom, as teorias de declínio civilizacional, de ciclo civilizacional existem, como ele próprio colocou aí há mais de dois mil anos, desde Platão. E a gente teve, ao longo da história, muitas outras, né? Mas eu não tenho uma posição, eu não acredito que é necessariamente que esses ciclos civilizacionais necessariamente ocorrem, muito menos que necessariamente ocorrem uma certa ordem de coisas. Eu acho que a história, ela serve para a gente aprender, mas não necessariamente ela vai se repetir da mesma forma, o que não significa que não tenha nenhuma verdade, que eu não acredito que tenha nenhuma verdade em teorias de declínio civilizacional ou de ciclo civilizacional. Só não acho que seja uma coisa inevitável. E daí, chegando na questão de se hoje a gente está vivendo isso, se certos fenômenos como o rouquismo, não sei o quê, vão levar isso. Olha, se fossem levar, eu não acho que seria o rouquismo que levaria a isso. Eu acho que tem ameaças talvez mais relevantes, tem processos talvez mais relevantes do que isso. Ou talvez, pelo menos em um momento, a influência que isso tem, ela me parece ser uma influência de ser só mais um, talvez só mais um, uma questão complementar que pode enfraquecer, mas não acho que seja... Porque assim, o rouquismo ainda é, ao meu ver, em grande parte, um fenômeno que afeta muito mais certas camadas da sociedade do que outras. Então, não é algo assim que ameaça ameaça as bases das sociedades hoje. Então, assim, não sei se... Eu não acho que é bem por aí, assim. Eu acho que a gente está ultrapassando uma série de desafios, muitos deles têm a ver com outras questões que não relacionadas ao rouquismo, têm a ver com questões materiais, com questões de ferramentas que a gente tem hoje à disposição. eu não sei quais foram as outras coisas que ele citou ali, o rouquismo. O que mais? Porque teve uma que eu não consegui entender ali o que era exatamente. É, eu também não entendi, eu não consegui nem ler direito aquilo. Deixa eu ver. Rouquismo, ambientalismo e submissionismo ao Estado. Submissionismo, tá, entendi. acho que essas três questões são 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 questões relevantes, são de certa forma bastante separadas, cada uma entre si, são fenômenos que sustentam sozinhos, né? Mas todas elas têm um lado, né? As três são, tem um lado claramente que defende as três. Agenda woke, agenda ambiental, seres humanos estão destruindo o planeta e ainda a ideia de que o Estado é o papai que tem que determinar. A ideia de que o Estado é o papai não necessariamente, né? Hoje em dia, hoje em dia, não? Eu acho que existem muitas direitas mundo afora que, dentro do Brasil também, que gostam de um Estado que que seja um Estado controlador, grande, enfim. Então, nesse ponto específico, acho que não necessariamente. Claro que a esquerda é mais, como é que eu posso dizer, prolífica nessas propostas, né? De agigantamento estatal. questão do ambientalismo é uma questão que já vem há muito tempo, né? Que se alimenta muitas vezes de teorias que também já tem muito tempo, como teoria malthusiana, né? Então, é... Sim, cada uma dessas questões aí dá alguns episódios, né? Sim. De tapa e eu não entraria em cada uma especificamente, mas a minha resposta é que não acho que é alguma coisa dada, não é? Tipo assim, ah, chegamos em um ponto em que em breve vai, a civilização vai acabar, vai ser, houver um grande rompimento, né? Que nem houve lá no Luciano Regílio, enfim. Muito bem. Lucas, dica de livro e divulgação das tuas redes, aí vai estar todos, tudo isso vai estar nas notas do episódio, mas cita aí para o pessoal o teu arroba e uma dica de livro aí para o episódio. Já tem vários aqui que tu citou e eu anotei para colocar nas notas, tá? Beleza. Minhas redes é o arroba lucasdoc ali no Instagram. É a rede que eu mais uso é o Instagram. Eventualmente eu quero fazer um YouTube, mas eu quero fazer isso acho que desde o primeiro episódio que a gente fez o filme. Mas sigam lá o arroba lucasdoc no Instagram, eu posto bastante coisas de filosofia política, questão de dicas de livro, obviamente o A Mente Moralista é o Jonathan Haidt e que é um livro assim de um escopo gigantesco, assim, então eu estava dando uma revisada no livro para a nossa conversa aqui e cara, quanta coisa tem, meu, ele é uma coisa assim de louco, assim, a quantidade de informação que ele colocou aqui, porque ele faz basicamente uma retomada de toda história da psicologia moral, o que se pensou, o que se pensa hoje, o que os experimentos foram mostrando, então é riquíssimo, riquíssimo de o cara ler esse livro, porque vai ter muita coisa interessante, muito insight legal, tem toda a questão dos experimentos que eles fazem também, que são já uma coisa muito legal de ler, eu falei aí ao longo do episódio do Democracy for Realists, esse não tem tradução, o que teria mais, a Isaiah Burling, a Isaiah Burling é um cara que deveria ser bem mais lido, é algum livro específico dele que tu recomenda para botar nas notas? Cara, se tu pensava depois, pode ser depois também, que eu ponho nas notas. Beleza, depois eu dou uma olhada, porque a gente nem tem tantas coisas traduzidas dele, isso é um outro problema aqui, mas eu dou uma olhada e falo, mas já é um cara que vale a recomendação do pessoal que está pesquisado. E é isso, por enquanto, de divisão política, eu teria várias outras recomendações aqui, a gente poderia até fazer outros episódios aí, tem o grande debate do Yuval Levin, que traça a divisão política, pegando uma questão tanto histórica quanto filosófica, então traça lá na divisão política entre o Edmund Burke e o Thomas Paine, então ele vai localizar na Revolução Francesa e dando a discussão que Burke e o Paine tiveram a partir da Revolução Francesa, que são dois filósofos que antes da Revolução Francesa, eles conviviam bem, se relacionavam, se falavam, e aí na Revolução Francesa eles romperam, porque o Burke foi para um lado e o Paine foi para o outro, então o Paine foi um grande defensor da Revolução Francesa e o Burke foi o grande crítico da Revolução Francesa, então é uma dica legal de divisão política, especificamente sobre esquerda e direita, e outro livro também seria a política da fé e a política do ceticismo do Michael Occhott, e é isso aí. Bastante tema de casa, o Thomas o Thomas Paine foi, eu estou ouvindo podcast esquerdista agora, estou ouvindo do Mano Brown, e daí essa semana agora eu ouvi o episódio que foi o Suplicy e os dois filhos dele lá, os dois filhos famosos, e daí ele, o Suplicy cita o Thomas Paine como sendo um exemplo do primeiro cara a defender a renda básica universal, que é o grande projeto de vida do Suplicy, e eu indico as pessoas ouvirem os esquerdistas porque é impressionante como eles pensam diferente da gente, as pessoas convivem com a gente, pensam muito diferente, assim, tipo, dava vontade de entrar naquele podcast a todo momento que o Suplicy falava, assim, e dava pra ver vários momentos que o Mano Brown e o Supla se inclinavam pro conservadorismo, só que eles não podem admitir isso, é muito interessante, vários episódios do Mano Brown, vários outros episódios do Mano Brown se inclina pro lado contra-progressista, assim, qualquer, não só conservador, e ele não consegue admitir porque ele não pode admitir isso, é muito interessante, é um fenômeno legal a ser analisado. Vai estar nas notas do episódio, pelo menos um deles, aí o pessoal ouve. Lucas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Maravilha, valeu, obrigado pelo convite, até a próxima, pessoal. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto